Olá, eu sou o Henrique Lazzarini, da equipe de gestão do JSAF, e este é o nosso encontro mensal para falarmos sobre a trajetória do fundo e seu desempenho no mês de fevereiro. O mercado de fundos imobiliários viveu seu terceiro mês de queda no ano. O índice fixe recuou 1,69%, com destaque para o segmento de recebíveis imobiliários, que desvalorizou 4% no mês, impactado por problemas de crédito concentrado em carteiras de fundos imobiliários High Yield, que são aqueles que apresentam maiores expérios de crédito e, consequentemente, maiores riscos. No acumulado do ano, o índice já registra uma retração de 3,7%, com destaque para os segmentos de lajes corporativas e galpões logísticos, que apresentam quedas superiores a 7% em 2023. No mês de março, continuamos com a estratégia de reduzir o risco da carteira e minimizar a volatilidade da variação patrimonial do JSAF em um contexto macroeconômico incerto. A equipe de gestão realizou venda com ganho de capital de 4 CRIs pós-fixados, que geraram uma TIR anualizada de 16,4% nestes investimentos. As vendas dos CRIs liberaram aproximadamente R$ 15 milhões para compor a reserva de liquidez do JSAF. Ao final de março, o JSAF mantém R$ 44 milhões em ativos com liquidez, que representam mais de 30% do seu patrimônio líquido, majoritariamente alocados em LCIs pós-fixadas com liquidez diária. As decisões de desinvestimento tomadas pela equipe de gestão nos últimos meses permitiram que o JSAF navegasse as recentes turbulências que afetaram a economia local e internacional com um percentual elevado do seu patrimônio em ativos de liquidez. Por outro lado, a equipe de gestão já vislumbra uma relação risco-retorno mais favorável para realizar novos investimentos com os recursos atualmente em caixa. Ainda no mês de março, a equipe de gestão realizou duas operações vendidas no segmento logístico, que apresentam elevada alavancagem e receitas atreladas às empresas varejistas que enfrentam dificuldades para rolar suas dívidas em um momento de crédito escasso. Ainda neste mês, adicionamos outras duas operações vendidas em cotas de fundos imobiliários de CRI, que apresentam perfil high yield e ainda negociam com descontos expressivos no mercado secundário. Tendo em vista que o JSAF apresenta elevada exposição aos FIIs de CRI, A equipe de gestão entende que consolidando pequenas exposições vendidas em fundos específicos deste segmento, mas que apresentam devedores mais sensíveis ao cenário macro em comparação ao perfil da nossa carteira de fundos imobiliários de CRI, conseguimos assim nos proteger de uma deterioração das condições de crédito dos fundos imobiliários de CRI. Em março, o JSAF anunciou a distribuição de R$ 0,93 por cota aos detentores de JSAF-11 no último dia útil do mês, que foram pagos no décimo dia útil deste mês. Este rendimento representa um yield de 1,16% no mês, ou aproximadamente 14% no ano isento de imposto de renda com base na cota de fechamento do mês no mercado secundário. Para efeito de comparação, este rendimento é equivalente a 117% do CDI líquido de R para o período. Tendo em vista a reserva de rendimentos já realizados e disponíveis para a distribuição, o JSAF está preparado para manter a distribuição de rendimentos em linha com o atual patamar, mesmo em um cenário de juros e inflação, desafiadores para os próximos meses. Os informes de rendimento do ano-calendário 2022 foram disponibilizados a todos os cotistas. Para clientes com conta do Banco Safra, os informes de rendimentos podem ser acessados pelo aplicativo ou internet banking. E para outros clientes, os informes foram enviados para o e-mail cadastrado pelos próprios cotistas em sua corretora, B3 ou via correio. Caso deseje solicitar a segunda via do informe, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento através dos números que aparecem na tela. Ressaltamos que a central de atendimento atende todos os cotistas do fundo, não sendo exclusivamente para correntistas do Banco Safra. No dia 31 de março, foi encaminhada a convocação formal da AGO do fundo via e-mail através da plataforma Core, para fins de apresentação e aprovação das contas do exercício de 2022. Convidamos todos a se cadastrar em nosso mailing, para receber os relatórios mensais e outras informações relevantes do fundo. Para realizar o cadastro, basta acessar o site do JSAF, cujo link aparece na descrição do vídeo e preencher os campos indicados. Havendo dúvidas ou sugestões, o time do JSAF está disponível através do e-mail que aparece na tela. Muito obrigado e até mês que vem! JSAF